Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mandei de Ideia. E no vídeo de hoje eu resolvi gravar uma apresentação, digamos que oficial do canal e da minha pessoa, porque eu já estou aqui nesse YouTube há praticamente dois anos, na data que eu estou gravando esse vídeo. E eu já gravei, tem 159 vídeos nesse canal e esse é o vídeo número 150 e eu nunca parei para me apresentar oficialmente e formalmente para vocês. Então, gente, apesar de que tem um vídeo aqui, 50 fatos sobre mim, que é muito interessante, que se você quiser ver lá, você vai ver um pouquinho. Mas enfim, eu sou a Ana Paula Cândido de Oliveira, eu moro em Governador Rodares, no leste de Minas Gerais, e eu estou aqui nesse YouTube da vida falando sobre livros e sobre outras coisas que eu gosto muito. Mas na prática, na prática mesmo, eu sou formada em administração, sou técnica em contabilidade em administração, tem formação em marketing também e posso ter ausência do ensino superior e no final das contas eu trabalho em contabilidade, que é algo que eu gosto muito. Só que o YouTube é uma aula de escape para todas essas coisas criativas e comunicativas que eu gosto e que às vezes no meu trabalho eu não consigo, mas eu consigo sim fazer uma contabilidade mais divertida, tá? E até mesmo por isso, eu tenho um segundo canal, se você ainda não conhece, que é o Conta Comigo, que é um canal que eu resolvi separar o conteúdo daqui, mas voltado para gestão, contabilidade, empreendedorismo, umas dicas de organização e de desenvolvimento pessoal. Aqui nesse canal do Mudei de Ideia tem até umas playlists, você pode dar uma conferida lá, sobre esses vídeos, mas eu vi que não tinha muito a ver, estava meio desconecta e eu resolvi separar os canais. E aí, hoje, o que é o Mudei de Ideia? O Mudei de Ideia hoje basicamente é um canal de conteúdo literário, é isso mesmo, livro é uma paixão. Então, desde quando eu montei o canal, eu fui testando esse monte de conteúdo, como eu falei, e aí eu percebi que no final das contas, o que eu gosto de falar, o que eu sei falar, o que eu dou conta de fazer aqui no YouTube, é de livro. Então, assim, já preciso falar que hashtag Mudei de Ideia, a gente muda de ideia sempre, pago língua também, geralmente eu conto aqui quando eu pago língua, porque eu já gravei um vídeo aqui que se chama Por que Eu Não Quero Ser Um Booktuber. E aí, agora eu estou gravando um vídeo falando que eu quero ter um canal literário, mas o que que acontece? O canal vai ser literário, mas eu não quero aquele compromisso, aquela coisa de pensar, ah, eu tenho que postar. Gente, eu vou ser realista, eu vou fazer o compromisso de postar. Se não deu, eu não vou me descabelar. Não estou lendo, estou na época muito agitada, ou o que eu estou lendo, não estou sentindo bem para gravar, para vir perante as câmeras aqui. Se for o caso, vai ficar sem resenha? Vai, então sim, me perdoe, mas eu sou realista. E aí, você aproveita e já se inscreve aqui, se você não escreveu, e ativa o sininho da notificação, já que eu não vou atingir o sapo demais para o vídeo. E aí, eu preferi, quando eu gravei esse vídeo de Nossa, Eu Quero Ser Um Booktuber, eu falei sobre essa questão da expressão, de ter que ler, e eu fiz um book haul recente aqui mostrando, porque minha vida mudou muito depois do YouTube, e depois que eu lancei livro também, que eu vou falar, eu comecei a ter essa coisa de ter muito livro acumulado, e isso nunca aconteceu. E eu não quero a pressão de, tipo, ah, eu tenho que ler porque eu tenho que falar com as pessoas. Não, eu tenho que ler porque é gostoso, porque eu quero incentivar as pessoas a lerem. E aí, eu não quero fazer a pressão, ah, você tem que ler X livros por ano, igual eu li. Não, você vai ler na sua medida. Às vezes, você vai ver 5 vídeos meus, 10 vídeos meus, e você vai querer ler um livro. E tá ótimo pra mim, e aí a gente vai conversar sobre isso. Então, meu objetivo aqui é incentivar a leitura, não é incentivar números nem nada. Então, ah, não, Paula, eu sou um escritor independente, eu posso te mandar um livro, você faz resenha do meu livro? Pode me mandar um livro. Vou ler, vou fazer resenha, vou. Quando? Não sei. Eu não vou prometer pra ninguém em prazos, porque, eu estou falando, a leitura tem que ser natural. Se virar trabalho, eu entro com a editora e dou um jeito de ganhar dinheiro lá. Mas, como eu prefiro continuar aqui, ganhando dinheiro com a atribilidade, vai ser assim, o ritmo vai ser à medida do possível, que eu acho que a literatura tem que ser assim, não pode ser pressão. E aí, eu preciso contar pra vocês, pra quem não sabe, que eu tenho meu próprio livro também, porque sou dessas, né? Pessoa que às vezes eu leio muito, costuma querer escrever, gente. E o meu foi meio que numa brincadeira, que eu lancei esse livro, que se chama Confissões de uma Numeração Especial, História de uma Mulher que Calça 42. Então, gente, é um livro de não ficção, porque ele é autobiográfico, então, tipo, na época eu nem queria muito lançar, e eu tô assim, gente, quem sou eu pra lançar um livro autobiográfico? Mas, enfim, lancei. Mas é um livro de autoajuda também. E eu conto aqui pras pessoas as minhas dores e como que foi Calça 42 e as dificuldades, e muita gente se identifica. E assim, e foi tudo uma brincadeira mesmo. Eu lancei uma brincadeira, pensando assim, ah, sou amigo e família que vai comprar, mas deixa, vai ser legal, vou ter história pra contar. E aí, as coisas foram acontecendo, eu tive a oportunidade de um amigo meu levar, entregar na mão da Fátima Bernardes, e o que aconteceu? Olha a foto aí, tcharam! Fui convidada pra ir no encontro da Fátima, encontro com a Fátima Bernardes. Eu fui pauta do programa, a própria Fátima, na verdade, que eu perguntei pra ela no final que eu sou dessas, e ela falou que o que interessou a ela foi o subtítulo, né? História de uma mulher com calça 42. E eu acho que até então eles não tinham falado disso no programa, ou se falaram tem muito tempo. E aí eles me convidaram, eu estive lá com minha mãe e meu irmão, todo mundo pergunta várias coisas. A minha despesa foi sim bancada pela Globo, os meus convidados não, mas eu tinha direito de ter dois convidados no camarim. E aí eu levei minha mãe e meu irmão comigo, um dos meus irmãos, né? E aí, assim, foi lindo, foi maravilhoso, tem fotos no meu Instagram e no Facebook, andar de carrinho no encontro, e sentir uma atriz global é algo muito legal, que eu jamais vou esquecer o dia que eu fui no encontro, que foi 28 de 6 de 2018. E aí, gente, e recentemente também, com o livro, eu saí no site, uma reportagem, no site da revista Glamour, que é uma revista que eu admiro muito, e aí eu consegui esse espaço lá, e a gente segue aí na tentativa de levar a representatividade, a numeração especial para mais pessoas. E aí, aqui no canal, o que você vai encontrar também? Tá vendo esse quadro aqui? É o quadro que eu uso de enfeite na hora que eu vou gravar, nesse mesmo cantinho com outra pessoa, que é o quadro Fala Escritor. Então, à medida que eu for conhecendo novos escritores, que eu consiga realmente gravar aqui, eu convido, já tem muito amigo escritor, já tem, acho que mais de 10 vídeos aqui, vocês podem conferir na playlist, porque a minha playlist é toda organizada, tá, gente? Porque sou dessas organiza tudo, até o YouTube. E aí, tem o Fala Escritor, tem também o quadro Perfil Literário, que é só uma desculpa ser rapada para falar de livro com um monte de amigo, então a gente senta aqui, tem as perguntinhas, e aí as pessoas vão recomendando os livros, e viram um bate-papo super gostoso sobre o livro, que são recomendações aleatórias, na verdade. E tem também, quando eu consigo gravar, a tag de 5 livros, em que eu pego um tema e sugiro 5 livros, tipo 5 livros de organização, esse eu fiz com o convidado, 5 livros que falam sobre comida, gente, adoro livro que tem comida como personagem principal, confere lá esse vídeo, depois você vai ver que é engraçado, 5 livros de alta ajuda, que eu já falei, então assim, se você inclusive tiver um tema, tipo, eu tô toda querendo falar sobre os 5 livros da capa amarela, então, eu só tenho que ver se eu já li 5 livros mesmo que tem capa amarela, mas a ideia é pegar tudo que eu já li e o que eu tô lendo recente e transformar numa forma diferente de falar de livro, tudo é desculpa pra falar de livro, essa que é a verdade. E ao mesmo tempo, outros vídeos que eu for conseguindo lançar aqui, eu vou lançando, quando tiver compras e recebidos também, eu gravo vídeo, mas é isso, gente, essa sou eu, a Ana Paula, agitada, comunicativa, contadora, mesmo não sendo contadora, sem pressão, e vivendo a vida mais leve, pelo menos me esforçando pra isso, beleza? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí, que eu não vou te encher o site de mais da conta, eu falo isso aqui, gente, tem canal que eu sou inscrita e tem canal que eu ativo o sininho, tem canal que eu não ativo o sininho, porque fica chegando um monte de vídeo, eu não dou conta de ver tudo, e às vezes a gente não se interessa por tudo realmente do canal, e gosta só de um quadro específico da pessoa, então eu sou super realista e de boa com isso, mas esforça aí, por favor, e ativa o sininho. E compartilha com seus amigos esse vídeo, pra mais pessoas conhecerem a Ana Paula Cândida, e não deixa de dar um like nesse vídeo aqui, pra ajudar ele a aparecer pra outras pessoas, espero que vocês tenham gostado, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, se tiver sugestão de vídeo, deixa aqui, eu acho muito legal, se você quiser vir gravar comigo, bora lá, me chama no zap, que a gente vai conversar também, beleza? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Fui!